A gente vai com a reportagem completa ao vivo agora de Jackson Silva, que conta pra gente como aconteceu desde o boa tarde que eu dei ontem aqui, até o boa tarde que eu dei hoje, toda essa mudança e essa linha de investigação mais forte, que eles foram mortos por engano, amando do tráfico de drogas do Rio de Janeiro. Rodul. A polícia foi acionada para a comunidade Gardene Azul, em Jacarefaguá, na zona oeste do Rio, e precisou arrombar a janela do carro. Os agentes revistaram o veículo e, quando abriram a mala, encontraram o corpo de Filipe Mota Pereira, o LESC, com marcas de tiros e espancamento. Uma perícia foi feita no local. Na mesma região, na rua Abraão Jabur, atrás do Rio Centro, mais um carro com outros três corpos, também com marcas de tiros. Segundo investigações, um deles foi identificado como Rian Nunes de Almeida, o Rian considerado o braço direito de LESC. De acordo com a polícia, todos fazem parte do grupo de traficantes do Comando Vermelho, mais conhecido como Equipe do Sombra, responsável por vários crimes e invasões na região. LESC já estava sendo procurado. Ele teve a prisão preventiva decretada por Associação para o Tráfico em setembro de 2019. Mas ele já fez parte da milícia na zona oeste. Segundo a polícia, eles participaram do atentado a quatro médicos na Barra da Tijuca, na madrugada da última quinta-feira. As vítimas estavam em um quiosque quando criminosos chegaram em carro branco e atiraram. Três médicos morreram e um conseguiu sobreviver. Esse vídeo mostra o carro usado no crime passando em frente ao quiosque momentos antes da execução. Um áudio fala sobre a ação dos bandidos. Segundo a Delegacia de Homicídios, uma das linhas de investigação aponta que os médicos foram assassinados por engano. Como houve repercussão, os traficantes ordenaram a morte dos envolvidos no crime. Tudo isso para evitar operações policiais nas favelas controladas pelo Comando Vermelho. A polícia acredita que o ortopedista Perseu Ribeiro Almeida, de 33 anos, teria sido confundido com o principal alvo, Taylon de Almeida Pereira Barbosa, de 26 anos. Segundo investigações, Barbosa já foi preso em 2020 por envolvimento com a milícia. Ele cumpria a pena domiciliar desde março e conseguiu benefício condicional em setembro desse ano. Barbosa mora na Avenida Lúcio Costa, na Barra, a poucos metros de onde aconteceu o crime. O plano de matar Taylon seria uma vingança pelo assassinato do traficante Paulo Aragão Furtado, mais conhecido como Vin Diesel, em 16 de setembro, por milicianos. Policiais federais e agentes da polícia de São Paulo vieram para o Rio para ajudar na elucidação do caso. Outras linhas de investigação não foram descartadas. Falei há pouco com a nossa equipe que está no Rio de Janeiro e eles estão firmes, junto com a polícia civil, na convicção de que vão elucidar esse crime, porque há indicações já que podem conduzir à configuração da materialidade da autoria do delito. Obrigado. Obrigado.